Você gostaria de ler o outro modelo, entendeu? Não é. Aí ele é caldo, seguindo o modelo? Aí ele está no chão, você botou. Ah, mas botou. Ah, não sei, não sei, não sei, não entendi. Agora ele caldo, está no caixa de atraso, ele é dançado. Ah, mas não pode não pegar. Não é mesmo. Não pode não pegar. Mas diga que ele joga, não conseguia pensar. É, mas eu não consigo pegar o chão. Só a hora de chão, não é? É a hora de chão? Aliás, na casa, ele fez esteja em alça, não ligando. Ah, não dá, ele estava nem. Se ela der, ele está na alça, não está, não. Mas graças a ele para que ele seja o serviço do lado. Não dá. Vai ser cair, não dá, não. A CIDADE NO BRASIL